E depois, olha, de 16 meses consecutivos de alta, o preço da carne caiu no Brasil. É o que aponta aí, apontam os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. Em outubro, os preços tiveram uma baixa de 0,31% conforme a pesquisa. A última queda havia ocorrido em maio do ano passado. A repórter Nájela Fernandes agora está no mercado da Pissarra, na zona sul de Terezina, para saber se o consumidor já sente que o preço, o valor da carne diminuiu ou não. A gente viu que o índice é muito pequeno, 0,31%. Mas será que não chegou aí um índice maior para baixar o preço da carne? Fala para a gente, Nájela. Bom dia de novo para você. Olá, Neara. Bom dia novamente a você e a todos. Olha, parece que a população, os consumidores ainda não sentiram essa baixa na carne, não. Como você disse, nós estamos aqui no mercado da Pissarra, o movimento por aqui é pequeno nesse horário. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e foi isso que elas me falaram. Ainda não deu para sentir essa baixa na carne, como você citou, foram 16 meses de alta consecutiva. E aí, para muita gente, está difícil manter na mesa diariamente a carne, o que é considerada uma mistura hoje necessária para as famílias aqui, não só aqui em Terezina, não só no Piauí, mas em todo o país. A gente vai tentar conversar agora aqui com um senhor que trabalha aqui no mercado da Pissarra. Bom dia, estamos ao vivo na TV Cidade Verde e a gente está dando uma informação de uma leve baixa no preço da carne nesse mês de outubro. O senhor tem sentido essa baixa? Não, não. Baixou não. Baixou não. Hoje o quilo da carne está quanto? Ali é porque o rapazinho de carro de gado, eu vendo a carne de porco. A carne de porco é 20 reais o quilo. O senhor não sentiu então essa baixa? Não, não. Baixou não. E os clientes estão comprando, estão reclamando? Estão reclamando e fizeram foi afastado. Não tem ninguém. Está desse jeito aqui. Ninguém no mercado. Está difícil então manter a carne na mesa? Difícil, tá. O pobre está. Comer carne e usar gasolina é um negócio difícil, né? Como é o nome do senhor? Antônio Carlos. Obrigada. Bom dia de trabalho para o senhor. É isso, Neyara. Como eu disse, a movimentação está pequena em relação a clientes aqui no mercado da Pissarra, mas foi isso que a gente ouviu aqui desde a hora que a gente chegou. Não sentiram essa queda, como você destacou aí, de 31%. E esses dados, Neyara, são do IPCA 15, o Índice Nacional do Preço do Consumidor Amplo, conhecido também como a prévia da inflação. 0,31%, talvez agora nesse mês de outubro até o final do ano, inclusive onde as pessoas costumam levar para a mesa uma partura bem maior nas festas de final de ano. pode ser que essas pessoas sintam sim essa baixa, mas por enquanto é unânime, ninguém sentiu. É isso aí, Nájula. 0,31%. Realmente é um índice muito pequeno e a gente ainda não conseguiu sentir ainda no nosso bolso, né?